Olá, bem-vindo ao Só Ideias Legais. Vou te apresentar mesas para jardim, modelos para caprichar na área exterior. O jardim é um espaço muito querido da casa e, além disso, recebe muitas das atenções dos convidados. Por ser um ambiente externo, é no jardim que é possível se conectar com um pequeno pedaço da natureza, curtir o cheirinho da chuva e da terra molhada e fazer uma terapia incrível para fugir do estresse. Cuidar das plantas, por exemplo. Os móveis para jardim são um complemento para que possamos passar ainda mais tempo entre o aconchego das plantas naturais. O espaço que permite que você possa relaxar e recarregar as baterias precisa ser bem decorado e equipado. Por isso, as mesas para jardim são ótimas para esta finalidade. As mesas para jardim são capazes de deixar o jardim equipado e charmoso, fazendo desse espaço um local convidativo para os moradores da casa e os convidados. Afinal de contas, nada como passar um dia de folga relaxando sob o sol ou uma noite de calor comendo uma pizza perto do gramado. Já pensou? E aí E aí E aí E aí Então, se essas ideias foram úteis para você, deixe o seu like aqui no vídeo, seu comentário e se for novo no canal, se inscreva aqui do lado para receber nossas novidades diárias. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!